Não está? Não. Ligarei mais tarde, tá bom? Eu não quero deixar o telefone? Não. Ah, então tá bom. Desliga então. Vamos ligar, deixa eu ver. Tadinha, ela foi até solista, né? A mãe é a Arzira, que tá no dia da sala, como é que chama aquele? O cano, o cano. Nossa, cara. Mãe tá de enfermeira de casa e tá no cano a noite toda. Vem desse consultório dentário completo. Ai, machucar os dentinhos do cachorro. Não quer mais ser dentista. Me revoltei de mexer na boquinha. Já foi pro Céas. Que isso? Chega, Paulo. Agora vamos. Alô. Boa noite. Boa noite. Em respeito do consultório dentário? Pois não. É você que quer vender? Sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Quem tá falando? É Silvia. É seu nome? Como é? Sua graça? É Celso. Sem graça. Tudo bem, meu amor? Tudo em baixo, tranquilo. Me conta um pouquinho do seu consultório. O consultório é o seguinte, é um consultório cabo. Uhum. Ele deve ter uns 12 anos de uso. Correto. Tem raio-x, tem estufa, tem armário, tem todo o equipamento. Tem também pra desinfetar, né? Os materiais ou... Tem o quê? Ai, eu esqueci o nome. Meu filho é dentista? Não, é minha esposa que é. Não, meu filho é dentista. Ah, entendi. Tem esteril... Então esse consultório, ele tá completinho, tá inclusive com materiais pra trabalhar. Esterilizador? As disciplinas. Esterilizador também, tudo? Ah, o autogave não, ela tem a estufa. Ah, a estufa, certo. Mas tem todos os equipamentos, tipo o cuticão, tipo... Toda parte pra arrancar dente, né? Certo. Tem amalgamador, tem... Tá completinho. Entendi. A senhora, porque ela tava aqui no consultório pra comprar pra ele? Isso, meu filho tá se formando pra dentista. Ah, entendi. Ele queria montar onde? Ele queria montar aqui no centro de Iguapiara, né? Iguapiara? É. Ah, mas quem que é seu filho? Meu filho é o Renan. Você conhece? Renan, tá aqui de Iguapiara? É. É filho de quem? Filho, meu filho, é porque assim, eu sou nova na cidade. Sim. Meu nome é Silvia, meu marido é o Paulo, e meu filho é o Renan. Ah, pode ser que eu não conheça, não. Mas então, se ela não quer vir da mulher no consultório... Gostaria, mas me diz uma coisa, qual que é o motivo da venda? É o seguinte, minha esposa é dentista, né? É. E a gente brigou, ela pegou e foi embora pro Mato Grosso, tá? Ah, vocês brigaram. Então, ela se aposentou também, né? Ah. E a gente vai vendendo pra... Realmente, ela não vai mais usar o consultório aqui em Iguapiara, entendeu? Ah, já que você falou isso, desculpa, eu vou falar um pouquinho de mim também. Pois não. Eu tô me separando do meu marido também. Certo. É, eu sempre fui modelo, trabalhei em São Paulo, né? Certo. E... Eu fui traída, sabe? Certo. E agora, não quero mais. Aham. Entendeu? Não quero mais, não soube dar valor, não vai me ter mais. Certo. E aí, eu vim com o meu filho pra cá, meu marido tá aqui, né? Mas a gente já tá em processo de separação, ele só tá ajudando a mudança, né? Certo. Por isso que eu tô morando aqui. Ah, entendi. Eu não aguento mais, sabe? Eu sempre fui uma mulher super vaidosa, bonita, cheirosa, tudo de bom pra ele, sabe? Não soube dar valor. Aham. É fazer o quê? Não, é triste, mas fazer o quê, né? É, seu motivo de separação foi esse também? Ah, a gente, a gente vivia já bastante tempo junto, né? Aham. E não deu mais certo, ela tinha outra cabeça, a gente acabou brigando e não deu mais certo. Eu sou nova, apesar de ter um filho, assim, super estudioso, tudo. Eu tenho 37. 37? É, mas assim, super conservada, super naipe, sabe? Certo. Entendo os jovens, sabe? Aham. Às vezes o meu filho, eu sempre acompanho a vida do meu filho, desde os 0 anos de idade. Meu filho ia em parque de diversão, ia junto. Sim. Meu filho fumava, eu fumava junto com meu filho. Ah, entendi. Entendeu? Então, eu sempre fui mãe, assim, tipo amiga mesmo, sabe? Certo. Mãe amiga? Certo. Sempre fui amiga. Meu filho queria saber como funcionava na época que ele antes de namorar perde a virgindade. Certo. Eu mesmo, sabe? Assim, sei até que muita gente julga isso errado. Mas eu preferi que meu filho perdesse a virgindade comigo do que com uma pessoa estranha. Ah, é? Ah, eu preferi, porque se é uma pessoa estranha, ele ia lá e ia engravidar a menina, depois isso ia dar problema pro resto da vida dele. Sim. Aí eu falei, filho, você não liga se a mamãe só ia mais pra ensinar tudo? Meu filho, não. Então, aí eu transei com meu próprio filho pra poder ensiná-lo a transar. Ah, é? Não, é, as pessoas... Eu falo uma coisa pra você. As pessoas não... Você quer viver o consultório quando aqui? Então, eu quero ir mais ou menos, acho que depois da manhã, na quarta, acho que é melhor, né? É, tá bom. Entendeu? Se você marcar a hora, mais ou menos, que horas você vai virar pra cá? Então, é... Que horas é melhor pra você? Pode ser à noite? Pode ser à noite, na quarta-feira? Pode. Se meu filho... Porque meu filho depois ele vai pra faculdade, né? Certo. Se ele sair, depois você me traz até minha casa? Ah, levo, sim. Você tem carro? Tenho, tenho. Ah, que legal. Que carro que você tem? Curiosidade. Não, eu tenho um carro que dá pra gente ir, sim. Ah, dá pra sentar... Ah. Você quer vinte horas, então? Ah, eu acho legal, como depois ele vai pra faculdade, umas sete horas, por aí, né? É. Isso. Ah, mas então tá bom. Você janta que horário? Ah, esse horário aqui, eu tô jantando agora. Ah, depois você não quer na quarta a gente janta junto? Ah, mas eu tô com minha mulher, minha outra mulher aqui já. Você já tem outra mulher? Ah, já arranjei, já arranjei a tua mulher. Ah, entendi. Não, eu sou direta, tá? Aham. Eu sou uma vagabunda mesmo. Ah, você gosta da coisa? Eu gosto, eu gosto mesmo, mas eu vou mais como descontar, porque eu não era. Meu marido me traiu, agora eu virei uma prostituta de motel, de pota de motel. Tá dando a vontade. Ah, eu tô mesmo, sabe? Chega, eu fui traída. Eu, eu, sabe? Eu perdi minha vida inteira. Ah, não é fácil. O negócio é aproveitar a vida. Ah, eu quero mesmo, sabe? Eu sou bonita. Eu sou bonita, eu sou cheirosa, sabe? Cheirosa. Sou, sou gostosa. Então, vou falar a verdade. Se eu não tivesse outra mulher, eu já ia sair com você, viu? Ai, que gostoso. Olha, vou falar, tem assim, um bumbumzinho, meu bumbum é empinadinho, assim, bem arrebitadinho, uma bundinha gostosa, mesmo, sabe? É mesmo? Meu seio... Você gosta da coisa, então? Abre sua mão. Ah, abri já. Fecha só um pouquinho. Sim, sim. Meus seios são assim. Ah, você gosta mesmo da coisa? Ah, eu gosto. Ah, mas então, ó, mas o jeito não vai garantir, mas... Se você vive o gostório aqui, quem sabe a gente faz algum negócio. Que gostoso, mas como que você é fisicamente? Fisicamente? É. Ah, eu vou falar a verdade, eu sou gostoso, viu? Ai. Se eu sou gostoso, eu tenho o pau um 20 centímetros. Ai. Você gosta, sim ou não? Eu gosto. É grosso e cumprido. Gosto, eu gosto. Não, é verdade mesmo? Verdade, tô falando, sei, pô. Que eu trato isso muito normal, assim, porque eu sempre andei com adolescente, e tudo, né? Ah, sim. Então, não tem esse negócio de querer esconder, sabe? Eu gosto mesmo. Você gosta mesmo da coisa grande. Isso, tudo que você fala, eu gosto de muito, sabe? Gosto. Ah, mas então aí, ó. Eu gosto, eu gosto de apanhar. Apanhar também? Você gosta? Gosto. Ai, cara, mas eu dou um gotambulho legal aqui pra você, pô. Você dá uns tapas na minha cara? Oh, tranquilo. Tapa no meu bumbum, sabe? Dá aquele estapa que você segura. Xuxa, tranquilo. Sabe, pá, e segura com a mão fechada, assim. É. Nossa senhora. E você mora aonde? Então, eu sou nova aqui, eu tô morando aqui atrás da Igreja Matriz. Ah, no hotel IAC? É. Ah, entendi. Enquanto eu não vejo alguma coisa, né? Você tem 37 anos? Tenho 37, mas modéstia a parte, parece que eu tenho 29. 29 que parece que tem. Pareço, eu sou muito gostosa, eu sou muito depê... Eu já tô ficando com tesão, viu? Ai, para! Eu já tô ficando com tesão. Ó, se você acha que você tá ficando com tesão, é porque você não viu como eu tô. Não viu como você é? Não, você não viu como eu tô agora. É porque eu vou explicar pra minha moita aqui agora, viu? É? Você vai explicar pra ela como é que eu vou fazer. Não, dá um jeito. Eu nem sou da cidade, dá um jeito. Dá um jeito? Tá bom então, vamos ver aí. Olha, sabe como eu tô agora de camisolinha de seda. Camisolinha de seda? É sem sutiã, sem calcinha, ela é rosa. Ai, caramba. Ela é rosinha, passei Victoria's Secret, você sabe o que que é isso ou não? Hã? Sabe? É o... É creme de pessoas que tem dinheiro, você sabe? Ah, lógico. Passei Victoria's Secret de melancia. Hã? Romantic Wish. Nossa. Eu tô depiladinha, me depilei hoje, sabe? A minha, meu... A minha camisolinha, assim, ela é rosinha transparente. Sim. Então fica assim, ela levanta mais... Minha mulher tá ficando com ciúme já, hein? Quem? Minha mulher tá ficando com ciúme já. Mas ela tá aí? Ela tá. Ela tá na... Você tá... Tá? Ela tá aqui, ela tá ouvindo tudo que você tá falando. É mesmo? É. Se quiser chamar ela, não tem nada. Se quiser chamar ela pra vocês virem os dois, não tem problema, não. Ah, tá lá em três, é legal? Você acha? Eu gosto. É. Eu gosto. Eu sei o que eu vi, ah. É o seguinte, vamos dar uma cortada na conversa aí. Você tá feio do gostório ou não? Eu tô, mas antes, agora, eu quero falar com a sua mulher que eu prefiro tratar isso com ela. Não, não, mas eu... Não, mas eu... Esse do gostório é o que feio, eu que mexo. Você é muito bobo. Você perde oportunidade. Por quê? Porque você nunca vai ter uma mulher como eu, você só ia ter uma noite. Ah, é verdade, é verdade. Sabe por quê? Diz o viado. Porque você é pobre, eu odeio pobre. Ah, é? Odeio pobre. Não é fácil não, seu viado. Entendeu? Agora a gente pode ver isso. Quando é melhor pra você? Ah, quando você quiser. Pra mim, acho que é melhor... Deixa eu ver... Pra mim, é melhor... Quarta-feira. Quarta-feira? Quarta-feira, tá bom, então. Aí... Quero conhecer você e sua esposa agora. Alô? Alô? Desligou. Ele veio que tem uma salamandra na parada. Metropolitana. Esta é mais uma faixa do CD Pista Máxima 2008. Já nas lojas. Oh!